Música Pessoal, a votação do mês de agosto e outubro, que aconteceu na quarta-feira, dia 25 de outubro, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, neste dia, dia 25 de outubro, o relatório que pede o arquivamento de mais uma denúncia contra o presidente Michel Temer. O placar final registrou 251 votos a favor do Palácio do Planalto e 233 votos contrários. Houve ainda duas abstenções e 25 ausências. Eu vejo assim, gente, olha, sério, eu sempre falo que sou uma leiga na política, mas muita gente fala assim, eu odeio política, todos nós estamos envolvidos com a política todos os dias. Principalmente nos últimos anos, né, gente? Que eu falo de coração, eu falo como dona de casa, eu falo como avó, eu falo como mulher. O nosso país está sendo administrado por bandidos, por quadrilhas, não é uma quadrilha, quadrilhas. Eu estava até comentando agora há pouco o que será de nossos filhos, quem tem filhos pequenos, o que será dos nossos netos, né, se o nosso país continuar desse jeito? Você já parou para pensar? Porque cada votação que tem de sair do presidente, para ele se aguentar e ir no poder, vai milhões e milhões, promete cargos e assim vai. Para um deputado às vezes votar, né, ela falar o sim, ganha lá um, vai lá, leva um milhão, dois milhões e assim vai. E o nosso país afundando. Eu não sei como é que pode uma pessoa chegar para mim e falar assim, o nosso país está melhorando. Em quê? Você poderia me falar em quê? Pois é. Mas hoje eu vim procurar o doutor Sandro Gregório da Silva, ele que faz parte do programa Nossa Casa já há mais de 11 anos, nós já fizemos aniversário de 11 anos, ele faz parte do programa Nossa Casa todos esses anos. E sempre que eu me deparo com um assunto desse, porque muitas vezes eu falo assim, o que o programa Natal Mirs tem a ver com política? Tenho, eu tenho tudo a ver com a política, tudo, tudo, e você também. Então é por isso que eu procuro o doutor Sandro para falar a respeito do assunto. Vamos ver o que ele tem para falar a respeito? Ele vai dar uma esplanada aí então no mês de agosto e outubro, vamos ver as diferenças do que aconteceu e do que não aconteceu. Porque eu vejo assim, o Michel Temer hoje está assim com, está esfarelado. Deu uma boa caída. Se tivesse mais uma, acho que ele não conseguia mais. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires? Desculpa o desabafo, mas eu não, é sério, a gente fala aquilo que sente, a gente fala aquilo que o nosso coração está transbordando, aquilo que está sobrando, não é? Com certeza, essa é uma das funções dos meios de comunicação, é você poder desabafar, poder dizer a verdade, né? Isso é um dos pilares da democracia no Brasil. É o direito à informação, é o direito a dizer aquilo que pensa, né? É protegido pela nossa Constituição. E nós temos que agradecer que nós temos essa possibilidade, né? De as pessoas se esbravejar, enfim, desabafar nas redes sociais e nos meios de comunicação com o teu programa, né? Graças a Deus é um programa livre que tem opinião, que pode falar a respeito dessas situações gravíssimas que vem vivendo no nosso país, né? Que muito nos deixa triste por toda essa situação que nós estamos vivendo. Mas, fatalmente, o que tem que acontecer? O brasileiro acorda todo dia cedo e vai trabalhar. Ele pouco está se importando para essas situações graves que vêm acontecendo no Brasil, né? E digo o seguinte, se tirasse o governo, talvez o Brasil se desenvolveria até mais. Porque, muitas vezes, o governo que atrapalha o próprio desenvolvimento do país com uma série de questões burocráticas, enfim, que atavanca o desenvolvimento do país, né? Mas o brasileiro cumpre o seu papel, trabalha, paga os seus impostos, enfim. E o Brasil segue em frente com todas essas situações, muitas vezes, humilhantes e vexatórias que nós estamos vivendo. O que que... Bom, tanta coisa acontece. Mas tanta coisa acontece nessa política. Muita gente vai falar assim, o Brasil está passando por uma crise. A crise está acontecendo com os políticos. O nosso Brasil é nosso Brasil em si. Um país maravilhoso, produtivo, que tudo que planta dá. Agora, nós estamos sendo a nossa casa, o nosso país está sendo administrado por quem? Por políticos de má fé. De má fé. De que forma que você vê a votação no mês de agosto, doutor, que aconteceu tão recentemente, e já foi um gasto milionário, para tão e pouco tempo, num intervalo tão pequeno, ter um outro gasto tão grande? É, na verdade, são duas acusações feitas pelo Ministério Público Federal. Na época, o procurador-geral Rodrigo Janot ofertou o pedido de investigação do presidente. É bom lembrar que essa questão da investigação vai, assim que findar o mandato, ele vai ser investigado. Aí, na Justiça comum, ele pode, esse processo, nas ligações que tem com a Lava Jato, pode vir remeter para Curitiba, para a vara federal em que é titular o doutor Sérgio Moro, e lá vai ter investigação, enfim, todos esses processos serão novamente apurados. Então, naquele primeiro momento, havia, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, o pedido de autorização do Congresso para a investigação do presidente da República, por consequência, ele deveria ser afastado. E lá, na época, o Sveiter, que é um deputado federal do PMDB, que agora trocou de partido, deu um parecer favorável para que fosse, efetivamente, dado início à investigação do presidente. Então, aquela votação veio para o Congresso e esse parecer dele foi derrubado. Então, ali se arquivou aquele procedimento. E agora, ao contrário, o relator, o Bonifácio de Andrada, um deputado federal que tem mandato desde 79, então, aí você faz a conta, quem nasceu em 79, quantos anos esse homem está no poder, né? E eu estava vendo uma questão interessante dos americanos a fazer um parêntese de quanto que é a nossa ignorância em relação ao voto de releger tantas vezes uma mesma pessoa para o mesmo cargo. Ele não deveria. Claro que não. Então, eu acho que essa reeleição sucessiva acaba com o próprio político que ele desliga da atividade principal dele. Muitas vezes ele é um profissional, um empresário, ou um profissional liberal, ele deixa de atuar na sua atividade e vai para Brasília representar lá o povo do estado dele, onde ele foi eleito. E aí ele passa por lá 30, 40 anos, quando ele volta, já não consegue nem desenvolver mais atividade. Não tem mais atividade. E o próprio sistema molda ele de forma que ele perde a eficiência do mandato. Ele perde o compromisso com a população. O próprio sistema, que eu digo, são campanhas caríssimas, né? E o cidadão, quando ele entra, parece que tem um ditado que diz que ele entra pelos amigos e não sai mais em função dos inimigos, que faz. Beleza. Então, voltando ao Bonifácio de Andrade, Bonifácio de Andrade, inclusive que é descendente de um dos maiores políticos da história do Brasil, que era lá o conselheiro do Dom Pedro II, né? Que, inclusive, tem homenagem dele até fora do Brasil, de fato, como um cidadão muito habilidoso. Então, esse homem aí, com acho que 79 anos, 87 anos, foi o relator agora dessa segunda denúncia e deu parecer para o arquivamento. Então, foi esse parecer dele. Foi votado ontem e foi derrubado, né? Pela votação não esmagadora, né? Uma pequena diferença. Mas, efetivamente, para dar continuidade nesse procedimento, para investigar o presidente, que o afastaria do poder, né? Para poder ser investigado, eles teriam que ter, a oposição, enfim, quem era contra, teria que ter 342 votos para poder fazer isso. fatalmente não aconteceu. Então, você vê uma grande revolta da população nas redes sociais, nos meios de comunicação, você vê pesquisas de opinião sobre o presidente da República com 95% de rejeição e você imagina, você lê lá o artigo 1º da Constituição Federal, ele diz o seguinte, o parágrafo 1º todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes. Então, o político, o deputado federal, especificamente, ele representa lá a população dentro do Congresso Nacional. Então, se ele está votando contra o representado ou ele não consultou o representado, nós temos alguma coisa errada nessa situação. Então, infelizmente, não passou e o Brasil vai continuar arrastando correntes. E agora, o legado disso também que é muito triste. Nós temos aí algumas mudanças, houve aumento, o presidente enfrentando uma crise política terrível, cercado de todos os lados, o maior grupo de comunicação do Brasil batendo todos os seus telejornais diorturnamente nas questões sobre o presidente. E, mesmo assim, ele arrumou espaço para aumentar o preço do combustível, colocar os problemas que a Petrobras viveu, não por nossa culpa, mas por culpa da corrupção que houve lá dentro, aumentando o preço. Nós temos a gasolina com um valor superior a R$ 4,00. Nós temos o próprio óleo diesel, superior a R$ 3,00, o etanol chegando a quase R$ 3,00. Nós temos agora o aumento da bandeira tarifária, mais uma vez, que a gente não consegue entender isso, porque não chove, tem a questão de que precisa usar as termoelétricas, mas nós pagamos por essa incompetência, enfim. E o aumento também de tributos. Então, nesse momento difícil, aí você tem a questão também de alguma, da questão do refis, com relação às multas aplicadas às pessoas por desmatamento, o que nós temos a ver com isso, que não cometemos nenhum erro, nenhum crime. Se houve desmatamento, se tem uma legislação que proíbe, por que então que não aplica as multas, não recebe essas multas? Foi uma questão também. Tem a questão da questão do... Duas questões. Da portaria do trabalho escravo, foi alterada, e aí a ministra do STF, a Rosa Weber, deu um eliminar suspendendo os efeitos. Então, são legados, situações que acontecem num momento difícil, que dá impressão para nós, enfim, para a população, que é para salvar o mandato do presidente da república. Aí eu pergunto, será que vale a pena? Num perfil de estadista, realmente, de preocupar com o país, e preocupar com a população do país? Será que essas negociações é importante para o país? Será que não seria um ato de coragem o próprio presidente da república se afastar da presidência para poder ser investigado, etc., provar sua inocência? Provar uma atitude de homem, né? Provar uma atitude estadista, né? Nós tivemos o presidente da república no passado, que eu não acompanhei, não era nascido, mas a gente acompanha pela história, o Getúlio Vargas chegou ao suicídio quando não tinha mais situação. Mas a situação dele era quase nada se comparada a que vive o atual presidente da república. Então, quem sofre com isso? O Brasil está sofrendo, o Brasil é que está sofrendo as consequências, né? Claro, nós estamos pagando conta de todo lado, tudo sobrou para a gente, tudo, tudo. Pagando pela corrupção, pagando pela incompetência, tudo, tudo. E pagando pelas negociatas, né? Então, fica um recado, mas o que é mais importante de tudo isso? quem manda sempre vai mandar é o eleitor, através do voto, né? Então, aí as pessoas perguntam, como é que será em 2018? 2018 será um divisor de águas na história do Brasil, ou não, né? Se não houver nenhum tipo de mudança drástica no processo político em 2018... Vai depender do povo. Que esperança que nós vamos poder ter? Outro dia fizeram uma votação, porque já na última eleição já não é mais permitida a doação de pessoa jurídica para pessoa física. Aliás, para campanhas eleitorais. Criaram um fundo lá de 1 bilhão e 700 milhões de reais, né? E condicionaram um fundo público abastecido com dinheiro de tributação. Então, ficou decidido que as fatias serão divididas assim. Uma parte para a maior bancada, os partidos que têm a maior bancada, vai anotando aí. Uma parte para os partidos que têm o maior número de votos na última eleição. Então, vou dizer para você quem tem as maiores bancadas. PMDB, PT e PSDB. Quem tirou mais votos nas últimas eleições desses partidos? PT, PMDB, PSDB. Quem que está envolvido nesses escandos de corrupção do Brasil? Os três. PT, PMDB e PSDB. Então, o que acontece? Se não podemos pegar propina para fazer campanha, você vai pagar a nossa campanha. Quem que vai pagar? Eu, você, o Denis, as pessoas que estão nos assistindo e os 200 e outros tantos milhões de brasileiros. Então, o que a gente pensa sobre isso? A única resposta que você pode ter condições de dar é na urna em 2018. Exatamente. E já você falando de deputado, de partidos, o que que você achou da votação dos nossos deputados? Bom, os nossos deputados, nós percebemos claramente uma divisão, uma parte pró-PT, uma parte pró-Temer. Então, existe aí um jogo de cartas marcadas, eu entendo isso. Quando foi a votação da Dilma, esses mesmos deputados que votaram com o Temer agora, votaram contra a Dilma. E os que votaram a favor da Dilma, agora votaram contra o Temer. De fato, não vejo conscientemente uma representação do povo do Paraná. Porque naquele momento também havia uma resignação contra o governo Dilma e não adianta separar Dilma, Lula e Temer em uma sequência de 16 anos de poder. Eles estavam juntos nas duas eleições da Dilma. O vice é o Michel Temer, que é o atual presidente da República. Então, é preciso que essa bancada do Paraná, formada por 30 deputados federais, venha a público e se explique, se justifique. Porque eu estou vendo as críticas na rede social com relação aos deputados, mas é preciso que eles venham a público e dizem por que votou. Essa desculpa que o Brasil está crescendo, que o Brasil está desenvolvendo, que não é momento de trocar o presidente da República, eu acho uma justificativa muito singela por causa de gravidade e para a opinião do povo paranaense em relação aos governos. Eu acho que se você, eu cito sempre um exemplo, eu venho da, trabalhei muito tempo com a Defesa do Consumidor, você acompanhou e sabe disso. Se o cidadão comprar uma camiseta numa loja aqui da cidade e não pagar, não importa o que aconteceu, se a mãe ficou doente, se o pai morreu, se ele perdeu o emprego, ele vai ser escrito no cadastro de inadimplentes e lá ele vai poder ficar cinco anos sem comprar nada. Não tem princípio da inocência que está na Constituição, porque não houve processo, não houve julgamento. Ele não vai poder nem explicar por que não pagou, ele não vai poder ter acesso a crédito. Agora, como é que você justifica alguém que responde procedimento, processos, por ter mal gestionado dinheiro público e você autoriza ele a continuar gestionando esse dinheiro público? Então, tem coisas que não dá para explicar, né? Eu acho que tudo tem limite, eu acho que o Brasil atingiu o limite. assinando para ele continuar roubando. Exato. Que às vezes você vem com outros candidatos a presidente aí que vem despontando fortemente numa resposta efetiva da população dizendo, nós não aguentamos mais. Então, acho que aí pode ser a questão da mudança. Você tem candidatos do perfil, por exemplo, do Bolsonaro que vem numa crescente enorme porque a população não aguenta mais. Ela não aguenta ver mais um menino de 15, 16 anos matar um pai de família que vinha do trabalho por causa de um celular e não cumpre pena por isso. Então, não se suporta mais. Essa questão do porte de arma que um cidadão cumpridor de seus deveres não pode ter acesso a uma arma se não com uma burocracia interminável que ele desiste antes mesmo de iniciar o processo. Por exemplo, você não consegue essa questão do descrédito que existe hoje nos três poderes no Legislativo, no Executivo e no próprio Judiciário. Na maior Câmara de Justiça da Corte do Brasil não existe uma confiança por parte da população. Então, um país com dimensões continentais do nível do Brasil não pode conviver com uma insegurança jurídica, com uma falta de credibilidade nas suas instituições. O povo brasileiro tem que orgulhar-se do seu presidente da República. Tem que entender a situação e tem que, efetivamente, estar satisfeito com quem está te governando. E seus representantes políticos, especialmente os deputados que representam, efetivamente, a população brasileira tem que dar uma resposta do nível que as pessoas estão esperando. Não existe esse tipo de negociação que seja superior à questão de se manter um presidente da República sobre a acusação de ser denunciado de organização criminosa. Mas aí o pessoal fala mas quem denunciou ele era bandido. Mas peraí, quem denunciou ele tinha acesso ao Palácio do Planalto, ao Palácio Alvorada, na residência do presidente da República, às 10 horas da noite, fora de expediente. Então tudo isso tem que ser levado em conta também. Se o presidente eventualmente andou com bandido, andaram sendo financiados por bandidos, o fato dessas pessoas agora serem realmente ditas como bandidos por estarem presos agrava mais a situação dessas autoridades. Não pode servir de álibi para melhorar a condição deles porque eles não tinham confiança. Mas porque quando não eram denunciados, quando não estavam presos, era da sua convivência. E agora que estão presos se tornaram bandidos que não podem dar credibilidade. É óbvio que ninguém está me dizendo que o Ministério Público, Justiça Federal, Supremo Tribunal, vai acatar, por exemplo, uma delação premiada de uma pessoa que não tem prova. Não é palavras ao vento. Existe ali muita documentação. E essas empresas são as principais financiadoras de campanha da candidatura da Dilma e da candidatura do próprio Aécio Neves. E aí, falando em Aécio Neves, foi outra decepção do Brasil, né? Cidadão com 50 milhões de votos, pego em situações daquelas que humilham o povo de Minas Gerais, do qual eu represento do Estado, e até as pessoas que votaram nele. Exatamente. O que as pessoas queriam? Que tivesse um presidente novo, ideias novas, novo, da idade também. Então, a maioria, quase, quase, mas queria um presidente novo. E nós estávamos cheios de esperança. Eu votei pra ele. E depois, e vai acontecendo isso, eu falei assim, meu Deus, eu dei meu voto por um bandido, ainda bem que não se elegeu, mas em compensação... Ou só o país perdeu. Parece que se ele ganhasse o Brasil perderia, e se o caso dele ter perdido, o Brasil continuou perdendo. Mas a esperança que fica é que se tire lições disso, das pessoas analisarem melhor na hora de fazer o voto, pra que efetivamente esse país tenha algum sopro de esperança. Porque eu já estava dizendo pras pessoas. Mas como é que a gente faz numa circunstância dessa? O que vai acontecer? As pessoas vão ficar cada vez mais ilhadas, mais individualizadas. O brasileiro vai deixar dizer, o coletivo, pra mim, não quero nem saber, eu quero que se exploda. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou qualificar meus filhos, eu vou encaminhar meus filhos. Mas será que isso basta? Mesmo você estando encaminhando seus filhos, enfim, colocar seu filho no mundo, seu neto, enfim, preparar um futuro pra eles, será que algum dia eles vão encontrar com alguém que foi esquecido por esse governo e pode acontecer ali uma questão de, uma tragédia? Não que se justifique em qualquer momento. Mas efetivamente é preciso que toda a nação tenha oportunidades. O Brasil, o maior patrimônio do brasileiro é o próprio cabeça, o cérebro. Mas quantas pessoas que nós nem sabemos que podiam ser juristas, que podiam ser artistas, que podiam ser jogadores, atletas profissionais, não de futebol, de qualquer esporte, cientistas, que nós vamos descobrir porque não demos oportunidade. Quantos que existem aqui em Morama, nas periferias, que não tem acesso à educação de qualidade, que não tem acesso a oportunidades. E esse dinheiro que financiaria está onde? Em Brasília, sendo queimado, sendo torrado, com a situação vexatória. Eu acho que as pessoas, na hora que viram a votação, as três votações da Dilma, do termo e as duas vezes, eu acho que muitas vezes se sentiram envergonhadas e humilhadas por determinados deputados que nós temos lá no Congresso, que aparentemente não tem nenhuma capacidade. É verdade. Bom, gente, se for para a gente conversar e o doutor Sandro aqui, nós vamos ficar conversando horas e horas, porque ele está indignado, ele como advogado, ele está muito mais envolvido com isso, ele acompanha muito mais, porque você ama a política em si, a política, gente, a política é gostoso, é bom você fazer política, mas tem os políticos, né? Então é bom fazer política, é bom poder falar sobre a política, é bom falar de coisas boas, e nós sempre vamos precisar de um presidente, de um vereador, de um prefeito, de um deputado, de um senador, nós sempre vamos precisar, né? Sempre vamos precisar, mas só que chegou a hora, a gente está pertinho, vamos dar respostas, nós temos que dar a nossa resposta na urna, na urna, e ano que vem, está perto, não é verdade, Torçando? Sem dúvida, a política de Aristóteles, o que significa política? Promover o bem comum das pessoas, né? Agora, politicagem, acertos, isso aí é coisa que reinventaram, isso aí a gente tem que exterminar, então é importante as pessoas, de fato, e a gente tem dito isso, não é a primeira vez que eu vou dizer aqui no seu programa, mas as pessoas têm que fazer, a política tem que ser debate na família, e essa questão de que as pessoas não vão votar, não, é o caminho mais errado, você tem que escolher alguém que realmente você respeita, verificar a capacidade, e não é a questão de capacidade por ser engraçado, por ser simpático, ou por ser bonito, etc, não, isso não é critério, né? Eu digo sempre para as pessoas, você não coloca a sua mãe, por exemplo, por mais que você ame ela, para administrar a sua empresa, se ela não tiver capacidade, porque na minha empresa, a visão é essa, eu não tenho empresa, mas as pessoas que têm empresa, eu sou um profissional liberal, mas as pessoas que têm empresa, jamais vão brincar com o futuro do seu negócio, então o Brasil, o Paraná e o Moarama é o grande negócio das pessoas, porque esses três negócios estão envolvidos diretamente no futuro da sua empresa e do futuro dos seus filhos, né? Então você não vai votar numa pessoa porque é engraçada, porque é simpática, primeiro, tem que ter perfil, espírito público, tem que gostar de pessoas, prestar serviço, atender as pessoas, primeiro, tem que ter capacidade, também tem que ter capacidade de gestão, de administração, criatividade, gestão pública não é só dinheiro, né? Tem municípios riquíssimos aí que não conseguem produzir nada, nós temos exemplos aqui de municípios na região aqui oeste, que receberam muito recurso da questão de Reuters, Itaipu e não fizeram absolutamente nada e o dinheiro vai acabar daqui uns dias e aí nós vamos ver o que vai acontecer com esses municípios, né? que tiveram a oportunidade de criar polos turísticos, enfim, uma série de coisas e não fizeram absolutamente nada. Não fizeram melhorias nenhuma. Então não é questão só de dinheiro. Então as pessoas não podem votar no mais engraçado, no mais simpático, mas tem que votar, analisar, avaliar o candidato. Nas famílias tem que ser reunião, fazer reuniões, os clubes de serviço, as igrejas, as empresas, o empresário tem que determinar um certo tempo para conversar durante o processo eleitoral com as pessoas para avaliar isso. porque é a nossa responsabilidade, né? Se o cidadão tem uma banca de revista e vai contratar alguém para trabalhar, ele vai querer um currículo e vai analisar e talvez vai ligar os telefones que ele deixou. Agora quem vai administrar todo esse bolo, um PIB nacional de mais de 3 trilhões, quem que vai administrar isso? Você tem que avaliar. Então na hora de votar, tem que avaliar isso também. Concordo contigo um milhão de vezes por certo. E é verdade. Vamos fazer isso, gente. O momento com a família é muito importante. Converse sobre tudo, né? Tem muitas famílias aí já que os filhos estão tudo maior de idade, né? Já estão votando. Aqueles, os adolescentes também. Que os pais cheguem junto e conversem. Vamos direto ao assunto, né? Eu acho isso muito importante e de grande valia. Porque você tem que pensar que tem futuro dos teus filhos, tem futuro dos teus netos e tudo mais. Como será? Como será? Então pense nisso. Doutor, eu vou deixar você à vontade para você concluir. Também, mais uma vez, uma grande honra participar do seu programa. Um programa que eu sei que chega nas famílias de Umoarama, que acompanha o seu programa. Tradição de 11 anos. Já não é fácil, hein? A gente vê nas grandes emissoras de televisão nacionais um programa de 11 anos não é fácil de fazer. E você faz com maestria, com capacidade, com criatividade, inteligência. Se alguém quiser administrar alguma coisa boa, é só observar a sua vida aí. É um sucesso aqui no Umoarama, todo mundo gosta de você, né? E dizer para você que eu estou sempre à disposição para tratar desses temas e outros temas que você achar interessante para o seu público. Um grande abraço, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Quem sabe o doutor Sandro aceita o meu convite de ter uma participação no programa Nossa Casa, sempre, né? Mas vamos deixar aí por conta dele, quem sabe ele fala assim, sim, estarei participando. E para nós, com certeza, vai ser de grande valia, vai ser muito bom para todos nós de Umoarama, porque vocês sabem muito bem que nós, o Tatu, né? Agora comprou a TV Cinturão Verde lá de Cianorte, nós vamos chegar a Cianorte, nós vamos chegar a Maringá, nós vamos chegar muito longe. De Campo Morão a Maringá. Isso, gente, é muito importante. Estamos chegando cada vez mais longe. Parabéns aí ao nosso patrão, né? Por essa grande conquista e também tem rádio envolvida. que seja sucesso, mais sucesso ainda para nós todos da TV Caioá, nós que estamos há tantos anos. Né, Tatu? Nós dois. 12 e 11. Que Jesus abençoe grandemente e até a próxima. Espero a tua resposta. Amém. Muito obrigado. Um grande abraço. Até a resposta. Obrigado. 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 Obrigado.